Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Nanda. E no vídeo de hoje eu voltei aqui com mais Barbie Color Review, Série 2. Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e deixe o like. E pra quem não viu nos vídeos anteriores aonde abrimos a Barbie Picolé, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vão lá assistir amiguinhos! E pra quem ainda não conhece, essa embalagem é linda! Olha só! E ela vem com 7 surpresas! São elas, a Barbie, a esponja, a maquiagem, o cabelo, a sandália, a peruca e a saia. São 5 Barbies para colecionar! E essa série é de gostosuras! Hum! São elas, a pizza, a taco, a pipoca, a donut e a picolé, que nós já tiramos no vídeo anterior. E vamos abrir e conhecer a nossa próxima Barbie! Olha que chique essa embalagem, amiguinhos! Ela vem com muitas surpresas! Aqui está o manual da Barbie e desse lado ensina o que fazer com ela! Aqui o guia do colecionador e desse outro lado as meninas! Aqui em cima são as Barbies Color Review Série 2 e aqui embaixo são as Chelsea's! Aqui estão a pizza, a picolé, a pipoca, a donut e a taco! Aqui estão as surpresinhas, mas nós só vamos abri-las após revelar a Barbie na água! E a Barbie vem super protegida! Além daquele tubo, ela vem dentro dessa embalagem! Olha que cor linda que ela tem, amiguinhos! Uau! Fantástica essa cor roxa! Vamos encher o tubo de água morna até essa marcação aqui, ó! Pronto! Agora a Barbie vai dar o mergulho! Agora sim, amiguinhos! Vamos ver qual é a nossa próxima Barbie Color Review! Uau! E a nossa Barbie Color Review é a... Taco! Muito linda essa taco, hein? Amiguinhos, e olha como essa Barbie é linda! Ela tem o cabelo rosa! Uau! Os seus olhos são cor de mel, olho de gatinha e sobrancelhas perfeitas! E os dentes, sempre branquinhos! A sua cabeça mexe, os seus braços também mexem, as suas pernas também... Ela está com esse maior roxo, lindíssimo! Aqui na frente tem a estampa do taco! Pra quem não conhece, taco é uma comida de origem mexicana! É uma massa aberta, bem recheada! Agora vamos deixar a Barbie aqui do lado e abrir as suas surpresinhas! Vamos começar por essa daqui! O que será que tem aqui dentro, amiguinhos? Esponja de flor! Que linda! Mais uma surpresa... É a sua saia! E é a saia de taco! Olha só! Bem colorida! Parece um arco-íris! Amei! Mais uma surpresa! E dessa vez, eu acho que é o sapato dela! Vamos ver! Que sandália linda! Olha só, amiguinhos! Aqui em cima tem uma fivela, amiguinhos! Olha que legal! E esse salto? Plataforma, hein? E a cor? Amarelo! Muito chique! Olha com a sua estampa de taco! Também é amarelo! E aqui na sola, temos B de Barbie! Mais uma surpresa! Vamos ver o que é! Nossa! É a peruca dela! E que peruca linda, amiguinhos! Olha só! É toda enroladinha! Rico em detalhes e encaixos! Não vou passar pente nesse cabelo tão cedo! Muito lindo! Aqui em cima é lilás e embaixo é laranja! E olha aqui na frente também, que lindo! Olha só como é feita uma peruca! Aqui estão as surpresinhas que abrimos da Barbie! Mas antes de colocar nela, vamos revelar os seus segredos com água gelada! Olha só os seus olhos! Ele fica mais marrom! E a sua boca é rosa! Bem bonita! Vamos passar no outro olho! Agora no cabelo! Uau! Desse lado... Uau! Fantástico! Você está muito bonita com esse cabelo, hein dona Barbie? E colocando a buchinha na água quente... Ela vai voltando ao normal! Olha só! Sem batom... E os seus cabelos! Também vai saindo todo rosa! E vai voltando ao rosa clarinho! Olha só! Agora vamos colocar a sua roupa! Vamos colocar a sua saia! Ficou muito bonita com essa saia! Seus sapatos lindíssimos! O outro... Nossa! Que arraso! Uau! Sua peruca é só encaixar aqui, ó! Pronto! Olha que chique esse cabelo! Eu acho melhor a gente dar uma penteada pra dar uma ajeitada nele! Hum... Agora sim, hein? Está ficando bem bonito, dona Barbie! Ficou demais! Eu amei! E vocês, amiguinhos? Sim! Vamos passar um batomzinho pra que ela fique ainda mais linda! Nos olhos... Ela ficou uma gata, hein? Amiguinhos, vão lá no Instagram da Tia Nanda e me diz se vocês também gostaram dos meus cabelos! Aguardo vocês por lá! Vamos marcar aqui no guia do colecionador a Barbie Taco! Ela está bem aqui! Pronto! Amiguinhos, não perca os próximos vídeos, pois a Tia Nanda vai abrir mais Barbie Color Review Série 2 para a nossa coleção! Já se inscreva! Então foi isso, amiguinhos, esse foi o vídeo de hoje abrindo Barbie Color Review Série 2 a Taco! Quem gostou dela, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal da Tia Nanda! Ah, e não perca os próximos vídeos, pois a Tia Nanda vai abrir mais Barbie Color Review para completar a nossa coleção! Não perca, hein? Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, amiguinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!